Mó Parada Parco em casa Se a bolsa estourar eu iria desmaiar Minha mina era chorona Falava assim Vai no mercado compra biscoito pra mim E se eu não compro Ela chorava Na gravidez ela era enjoada Se eu não compro Ela chorava Na gravidez ela era enjoada A bagaça tava no bolso Tava gostoso Comprava bebida agora é fralda leite Tava gostoso Tava gostoso Comprava bebida agora é fralda leite Minha mina tava de barriga É, e logo assim Oi breve breve minha filha vai tá aqui E nove meses Maior Parada Um belo dia eu sabia que ia ser quase Mas pode parecer comigo No raio X Se não for no rosto vai puxar o meu nariz É, Mó Parada Parco em casa Se a bolsa estourar eu iria desmaiar Minha mina era chorona É, falava assim Vai no mercado compra biscoito pra mim E se eu não compro Ela chorava Na gravidez ela era enjoada Se eu não compro Ela chorava Na gravidez ela era enjoada A bagaça tava no bolso Tava gostoso Comprava bebida agora é fralda leite Tava gostoso Tava gostoso Comprava bebida agora é fralda leite E aí rapaziada LK da 9 na voz Pega a visão Eu não falei pra vocês Que ia sair clipe no canal da Gabriela e Biel Se o vídeo bater 50 likes Se vocês passaram no like Bateu 2 mil likes É, acho que foi isso Mas pega a visão Esse clipe tem que bater 50 likes É, só 100 likes só Não, só 100 não Não, ah, sei lá É, quantos vocês quiserem Deixa aí rapaziada Pega a visão Esse clipe tem que bater 50 likes Passando a visão de novo Quem pousou aqui de paraquedas Já se inscreve no canal Ative o sininho Se tu não deixar like no canal O seu dedo vai cair É, vai cair mesmo Porque eu sei o que que acontece Eu prevejo o futuro Então pega a visão Se inscreve no canal Deixa teu like Comenta e compartilha Tamo juntão LK na voz Explodiu